Tá faltando aquela cartinha na sua coleção? Precisa de acessórios pra jogar com os amigos? Então conheçam a Domen Games, o melhor lugar pra quem é fã de card games em geral! Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic, tudo você encontra lá na Domen! Então corre, hein? Link na descrição! E aí, fantasmas! Sejam bem-vindos ao Ligengar e ao segundo episódio da série sobre os Pokémon mais difíceis de serem capturados. Hoje vamos descobrir quais são os Dijotô, a Gen 2 da franquia. E muito provavelmente essa série vai revezar com uma outra o dia de sexta-feira pelas próximas semanas. Então se não quiserem perder nenhum capítulo novo aqui no Ligengar, não esqueça de já deixar o seu like, se inscrever no canal e, claro, ativar o sininho de notificações. Aproveitem também pra participar do sorteio do deck do Incineroar. É o primeiro link na descrição. Basta clicar, cumprir algumas missões e torcer. Boa sorte a todos! Mas agora chega de papo e bora pro vídeo! E vamos começar com dezenas de espécies empatadas com a mesma pontuação de Cat Rate, 45. E lembrando que quanto maior esse valor, mais fácil o Pokémon é de não quebrar a Pokébola e, consequentemente, ser capturado. Como são vários que possuem esses 45 pontos, vou destacar apenas os que eu me lembro de serem bem chatinhos de encontrar e também de capturar. O primeiro é um fantasminha, Miserivous. Miserivous só podia ser capturado em um único local nos jogos Gold, Silver e Crystal, o Mount Silver. E pra ficar ainda mais complicado, essa espécie só aparecia lá durante a noite. Não era das tarefas mais fáceis encontrá-lo e também não era fácil de capturá-lo. E apesar de essas terem sido as versões de Pokémon que eu mais joguei na vida, tenho pouquíssimas lembranças de conseguir pegar um Miserivous. Sinal que devia ser ainda mais difícil do que os números indicam. Seguindo com Aipon, o macaquinho era uma das várias espécies que só podiam ser encontradas em Jotô através do uso do golpe Headbutt nas árvores do cenário. E aí pontava entre os que eram mais difíceis de serem encontrados e capturados também. Mas ao contrário da Miserivous, tenho boas lembranças de conseguir encontrá-lo nesses jogos. E o último que separei rapidinho com 45 pontos foi uma surpresa pra mim. O Delibird. Eu realmente não lembrava do Delibird ser um Pokémon tão chato de ser capturado. Mas pode ser que é porque eu jogava a versão Silver e o Password era justamente exclusivo dela, sendo encontrado dentro do Ice Path. Como eu disse, diversos outros Pokémon de Jotô possuem esse mesmo Catch Rate e você consegue encontrar a lista completa facilmente pela internet. Mas agora vamos pular alguns pontos e chegar no patamar dos 30. Valor do Catch Rate dos seguintes Pokémon. Bom, o primeiro é a Blissey. O Egyengar, mas Blissey podia ser capturada já evoluída e selvagem? Pode ser em fantasmas, mas não em Jotô. Blissey pode aparecer em algumas SOS Battles nos jogos da sétima geração, mais precisamente na ilha de Pony Pony do arquipélago de Alola. Nas planícies dessa ilha, podemos encontrar chances pra evolução da Blissey. E em algumas raras oportunidades, ela chamará ajuda justamente da sua evolução. Daí é só capturar a Blissey. Quer dizer, só capturar não, né? Porque não é tão simples assim como a pontuação de Catch Rate da enfermeira indica. E a segunda espécie de Jotô com 30 pontos nesse atributo é o Murkrow. Esse é mais um Pokémon que só poderia ser encontrado durante a noite nos jogos da Gen 2. Mas pelo menos ele não era exclusivo de um único local. Murkrow era encontrado nas rotas 7, 16 e 18. E o mais curioso disso é que apesar de ser uma espécie natural de Jotô, essas três rotas ficam na verdade na região de Kanto. Isso é só mais uma prova da forte ligação que existe entre os dois primeiros continentes Pokémon. Como não amar Kanto e Jotô, eu pelo menos sou apaixonado por elas. Seguindo com o vídeo, chegamos até os Pokémon com 25 pontos de Catch Rate. Tá ficando mais difícil, né? O primeiro deles é o Skarmory, exclusivo da versão Silver. Skarmory vivia na rota 45 de Jotô, mas não aparecia na versão Gold. Ele tinha apenas 5% de spawnar, então é mais um daqueles casos que não apenas era difícil de se capturar, como também difícil de encontrá-lo selvagem. E foi assim que Skarmory se tornou um dos mais raros monstrinhos naturais de Jotô. Por outro lado, pra quem tinha Pokémon Gold, um de seus exclusivos era Mantine, a próxima espécie desse vídeo. Nessa época, Mantine que a pré-evolução ainda não existia, então o monstrinho era encontrado selvagem direto em sua forma final. Mantine habitava as águas da rota 41 e tinha apenas 10% de chances de spawnar, um pouquinho acima do Skarmory. Mas como que conta pra esse vídeo é o Catch Rate, e esses dois Pokémon possuem 25 pontos, acabam ficando empatados. E o terceiro Pokémon com os mesmos 25 pontos de Catch Rate é o Stilix. Pois é, Stilix pode sim ser encontrado evoluído como Pokémon selvagem. E não são poucos os habitats desse monstro não. Stilix vive em pelo menos 3 locais de Sinnoh, a Victory Road, a Iron Island e o Snow Point Temple, além de mais 3 lugares da região de Nova, o Clay Tunnel, a Twist Mountain e as Underground Ruins. Nesses últimos casos, na quinta geração, Stilix aparece nas nuvens de poeira. Mas antes de partirmos para a primeira colocação, preciso fazer uma rápida observação. Tem mais um Pokémon de Jotô, empatado com Skarmory, Mantine e Stilix e seus 25 pontos de Catch Rate. Só que o caso dele é meio diferente. Eu tô falando do Scizor, evolução do Scyther com o Metal Coat. E como eu disse no primeiro episódio, todos os Pokémon possuem os seus próprios Catch Rate. Só que no caso dele, de acordo com a minha pesquisa, Scizor não pode ser encontrado selvagem em nenhum jogo da série principal. Nem SOS, nem nenhuma outra mecânica permite encontrar Scizor selvagem. Então achei que era uma boa ideia fazer essa observação. Só que claro, são vários os jogos e eu posso estar enganado. Se você lembrar onde e em que game você encontra um Scizor selvagem, comenta aí embaixo. E finalmente chegamos aos Pokémon mais difíceis de serem capturados em Jotô. E não podiam ser outros, não é mesmo? Os 5 lendários nativos da região. Começando pela dupla de lendários principal, composta por Lugia e Rogol. Os dois mascotes das versões Gold e Silver possuem míseros 3% de Catch Rate. E naquela época, essa porcentagem realmente demonstrava dificuldade de se capturar um Pokémon. Hoje em dia, alguns lendários são bem facinhos de pegar. Mas lá atrás, no início dos anos 2000, eles eram realmente chatos de ficar dentro de uma Pokébola. O que tornava a batalha contra eles ainda mais difícil por um lado, mas a conquista mais recompensadora por outro. E pra encerrar esse vídeo temos eles, os Cães Lendários. Meu trio de lendários favoritos. Assim como Lugia e Rogol, os três possuíam também 3% de Catch Rate. O mais legal e desafiador de capturá-los em Gold e Silver era a inédita mecânica de roaming, pois encontrávamos eles aleatoriamente em qualquer lugar do mapa. Além disso, eles fugiam muito rápido, dando tempo apenas de usar uma Pokébola ou então um ataque pra começar a enfraquecê-los. Pra ajudar, muita gente usava ataques como Hypnosis e Minlook e assim impedir que os Cães fugissem. Mas ainda assim era bem difícil de capturar em Tei, Raikou e Suikun. Vale ainda mencionar que o terceiro podia ser encontrado em um local fixo na versão Crystal, o que na minha opinião, torna ele um pouquinho mais fácil de se conseguir. Por outro lado, essa mecânica de roaming torna os três muito mais complicados de encontrar do que o duo de lendários local, Ho-Oh e Lugia, que falamos anteriormente. Então por isso, os três, com justiça, são os mais difíceis Pokémon de capturarmos em Jotô. Mas agora sim, fantasmas, por hoje é isso. Comentem aí embaixo quais Pokémon que vocês acham que eram os mais difíceis de pegarmos nos jogos da segunda geração. E não se esqueçam de deixar muito like nesse vídeo, hein? Porque essa é a melhor forma que eu tenho pra saber se curtiram esse tipo de conteúdo. E aí eu posso produzir mais vídeos como esse, beleza? Então aproveitem também pra ativar o sininho de notificações e se inscrever no canal. Fazendo tudo isso, o YouTube entende que você quer receber os nossos próximos envios, e aí você não vai perder nenhum novo vídeo do Ligenga. Sem contar que tudo isso me ajuda demais com a divulgação e com o crescimento do canal, né? Então se curte o trabalho que a gente faz, apoie, pô. É de graça e muito rapidinho. Aproveitem ainda pra seguir a gente nas redes sociais. Tem Twitter, Twitch, Facebook, Instagram. Elas estão aparecendo agora aí na sua tela, então é só procurar o Ligenga por lá. Inclusive se você clicar na seta que tem no player do YouTube, você consegue compartilhar o seu vídeo favorito com os amigos. Então faça isso. Porque eu tenho feito muito vídeo especial e eles têm saído praticamente todos os dias. Então eu suspeito que de pelo menos umzinho deles, você vai curtir, né? Tomara que sim. Daí é só escolher qual que você mais gostou e mandar pros seus amigos. É só dessa forma que vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Foi assim que chegamos aos 300 mil inscritos muito antes do final do ano. E é assim que chegaremos aos 400 mil. Conto com vocês, hein? E não se esqueça de também participar do sorteio deck do Incineroar clicando no primeiro link na descrição. Agora sim, muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima. Ei, eu sou o Ash Ketchum e esse foi mais um vídeo do Ligengar. Se inscreve aí no canal pra não perder os próximos, tá legal? Tchau! POKÉBOLA VAI!